A CIDADE NO BRASIL 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 A BASE A Code A Boan O que você acha que é o Rajevo e o que você acha que é o Sanjid? Você lembra, né? Sim, eu lembro que você acha que é importante. Bem, isso é tudo, eu acho que é uma boa boa coisa. Você quer fazer uma boa boa coisa. Eu acho que é muito bom, mas eu quero saber. Como é que você acha, eu quero saber. Eu vou saber mais que você acredita. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Tudo bem, tudo bem. Mas vamos lá. Você não vai ter a chance de ir lá. Você não vai ter a chance de ir lá. Eu não vou ter a chance de ir lá. Oh, meu Deus, meu Deus. Você não vai ficar com você? Oh, meu Deus. Quem é que você quer ir lá? Não sei se que você não conhece. Não sei se que eu sou a mãe de mim. Eu sou a mãe de mim 10 anos. 10 anos? Eu tenho 15 anos e eu tenho um filho de mim? Oh, você está confusado. Meu Deus, você é o nome do meu nome? Nirjib, Son of Rajiv, Grand Son of Sanjib. Permandante residente of... Marazganz Katmandu Nepal. Oi, por que? Você não conhece que você não conhece? Então... Então você está pensando aí... Como eu falo, você não falou que você falou? Você não diz que você vai acontecendo. Eu acho que que é uma pessoa que sobe? Que ela é uma pessoa que sobe? Mas eu falo bem. Que ela é uma pessoa que sobeu? Você vai ter o jeito. Então... O que você quer? Raajib Maia Lu! Dessa toda! Raajib Maia Lu, era um Claro de Murales. Atwria, a gente não tem que fazer um rapazão, pode fazer um rapazão. Então, vamos lá. A mãe, uma mãe! A mãe! A mãe! A mãe! A mãe! A mãe! Você tá comendo! A mãe! A mãe! A mãe, uma mãe! Não espere! Então, não tem que concentrar. Essa mãe me deixou. Como é que você está vendo? Isso é um problema que você está fazendo. Mas o que é? Como que é que your dinheiro te preso para os testes de bêbês? Olha, ele vai acutar um cara. Adjust uma ideia de um dia. Ideia é igual que o que eu ia fazer. O que você quer dizer, você quer dizer que o que vai ser a R$2. Quando eu sou a uma espécieira, ela vai fazer isso aí. Eu tenho que ver o fãs de um minuto do meu look. Eu não tenho. Olá? E aí, eu não tenho nada. Não, não, eu estou aqui. Tchau, tchau. Então, eu vou te dar uma conversa. Eu vou te dar uma conversa. Tchau, tchau. Por que você quer dizer uma conversa? Você está falando de todo mundo. Você diz Simon? Você pode falar de um telefone para você. O que é que é que é que é que é que é? Isso não, eu quero ver a vida uma vez de meu filho, e a pessoa que está morrendo ao seu filho onde ficava vem. O que é? Uma vida do que vai estar com a vida morrendo aí. Não está mais a culpa, não é? Eu nem posso ficar com você aqui para todos. Por que se eu for for forura? Por que eu vou ter que comer todos os que eu quero? Eu vou te dar isso aí, não. Tá feliz em meu lado, eu te farei uma pele com meus irmãos e me enviastei meu lápito com todas as pessoas, veja, não sei se eu ver com isso. Oi, não. Sim, você não consegue ver a câmera. Nós não conseguimos ver Satana por Bishal no dia. E o que está fazendo? Eu não conseguimos ver a Biyagare. Eu não consegui ver. E o que você acha que se está fazendo Bhanush? Você não percebeu o que é que você está fazendo. Ela não consegue ver. O que você acha que ela não está vendo? O que você acha que ela quer saber? É que você acha que está lendo. Eu acho que ele não está a deendo. Ei, por quê? Você não pode se ajudar. Meu nome já está muito feliz. Eu tenho que pedir a minha mãe e a mãe e a mãe. Como você conhece o nome do Srima? Eu não sei o nome do Srima do Srima, mas não sei o nome do Srima. Linus. Linus. Vishal. Vishal, não é assim? Se você vê, você deve ter um sorriso que você não esqueça. Você não esqueça de não se esqueça, não? Você pode viver com o tipo de renda. Sua certeza que você deve entregar a todos e alguns. Você deve morrer no nosso lugar. As vezes você deve ter um nome. Você deve ter que ter um nome como S. Você deve ter um nome. Eu sou o nome Sunne. Agora, eu vou fazer isso. Você pode ficar com uma cabeça no meu coração e não se senta. Mas olha só, você tem um problema de saber. Você disse que você estava falando sobre o vídeo, O meu irmão, é uma pessoa que você disse? Com minha escola, você faz o nome na minha escola, se você faz com a sua mãe e o seu nome. Por que você faz com a sua mãe? Eu não tenho certeza que você está fazendo o nome na minha mãe. Você está com o rei, mãe? Você tem com o rei, mãe. Você tem que ter feito o rei. Você tem que ter feito o rei e te esqueça. Olha, que problema? Como falo? Estou falando? Como fala? Como um filho de filho? A respeito só um filho de filho de filho, só um filho de filho de filho gay. Como ogul pode acontecer, não? Como a pessoa desejar a sua vida, só em que ela seja um filho de que ela entre. Será que ela fez um filho para fazer isso? Amanhã, está a sua vida, aprela? eita eita essa é a primeira vez que eu fiz o aplicativo então você já fez uma ideia como pode fazer isso? que fez isso? seu filho? meu filho, meu filho você pode falar o vídeo eu quero falar com a ideia que eu vou fazer com a ideia então então você pode ir embora se você não consegue Música 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 Desculpe a minha irmã Música Eu também costumava fazer o meu rádio. Eu também fiz o meu rádio rádio full. Mas vocês também fiz o meu rádio full. Bem, se você gostou, como você faz o meu rádio? Como estão vocês? 2 anos atrás, eu não fui para comer. Música Música